Olá pessoal, neste vídeo eu quero apresentar para vocês Max Premium Especial Adultos Raças Pequenas Buffete Cordeiro Frango e Vegetais Olha só, carne, cenoura, beterraba, espinafre, arroz e milho Parece até a refeição que fazemos em casa, não é mesmo? Com Max Premium Especial Adultos Raças Pequenas Sabor Buffet O seu cãozinho vai se deliciar Especialmente desenvolvido com proteínas selecionadas Enriquecido com vitaminas e minerais e extrato de yuca Para redução do odor das fezes Um alimento 100% completo e balanceado